Último episódio, a gente recusou uma oferta bilionária, talvez a melhor oferta da carreira do Gabi Garra para jogar a Premier League ou pelo Tottenham ou pelo Manchester United. A gente pensou bastante, fim de carreira, tudo para ganhar mais uma grana e garantir aquela aposentadoria de boa, mas o Garra jogou foi com coração. Ele recusou a Premier League para tentar o maior sonho da carreira dele, que é ganhar a Libertadores. A última grande competição que falta para o currículo do nosso paredão. Então aqui estamos e mais uma temporada depois do vexame da última e vamos ver se o Garra vai pegar bem, porque sinceramente a última temporada, na minha opinião, foi a pior temporada da carreira do Garra. E não tem jeito, mano, até na hora de assumir os cabelos grisalhos, o Garra mudou o penteado, mas também botou a cor original do cabelo dele. E ó, como vocês podem ver, já está aparecendo bastante cabelo branco ali, a idade chegou, nevou para o nosso paredão. Eu não vou mentir para vocês não, cara, mas depois da péssima temporada que a gente fez, apesar de ser eleito o craque da Copa do Brasil, né, o início foi muito bom, mas a grande verdade é que o Garra, mano, perdeu ali, bem patrocínio e pela idade as gigantes marcas não estão querendo fechar com ele. O que a gente conseguiu realmente foi a loto e vamos com essa chuteira preta então. Em relação às luvas também não teve muita opção, vamos usar as luvas da Titã e eu achei essa aqui bem bonita. Olha aí como o Garra ficou para essa temporada, rapaziada, bora naquele esquema. Flamengo ainda busca jogadores melhores aí para essa temporada, vamos torcer que vem, pelo menos o Gabigol que estava na base e pode aparecer aqui no time. E caímos no grupo com o Independiente da Argentina, o Sporting Cristal novamente, mas tem um time bugado aqui no meio e esse bugado a gente vai pular o jogo. Olha aí onde está o Corinthians no grupo 6, o Fortaleza no 7, no grupo 8 o Vasco da Gama, no grupo 1 não tem Brazuca, no 2 tem o Red Bull Bragantino, no grupo com o Boca, Bragantino que venceu a última competição, o último campeonato brasileiro. O Furacão está no grupo pesado com a atual tricampeã, vamos conferir agora quem venceu essa liberta, mas olhando só não tem mais brasileiro. É mano, está achando o que mano? Não foi a Universidade Católica, foi quase igual, foi o Universitário que venceu a última liberta e de quebra venceram o Mundial de Clubes. Depois de uma boa hegemonia, bateram o Atlético de Madrid, não deu o real dessa vez na Champions. Mengão então vem para essa temporada com esse esquema tático, o Pedro segue no banco, parece que o treinador ali não vê ele, não enxerga, o Pedro tem que ser titular desse time. Temos ali o Wesley, bom overall, 78, o Gerson, 82, o nosso goleiro reserva. E olhando mais abaixo, o Flamengo não contratou quase ninguém, né velho? Quem está jogando aqui está muito ruim. Então já chega detonando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e se preparem porque sim, né velho? E essa temporada, acredito eu que o Garra não vai conseguir manter os 92, vai começar a despencar e no overall, porque vai reta final, né? Cabelo já grisalho e tal, vai... triste, né mano? É triste. Para quem assistiu como vocês e para quem está jogando como eu, você vê o final de uma lenda, Gabigarra nos últimos anos não está fazendo grandes temporadas, mas a gente sempre fica naquela expectativa de melhorar aí nessa reta final para encerrar a carreira ainda com uma boa aparência ali no gol. Vem bola na área, cabeçada vai por cima do gol, o Garra só acompanha. Aí vem mais uma jogada do time do Independiente, Gabigarra ali de olho é o capitão dessa temporada, desde o início a gente ganhando a abraçadeira. Vem bola! Ele está querendo o jogo, essa temporada tem que ser a nossa temporada, rapaziada. Temos que jogar muito. O Flamengo não consegue fazer gol, o Independiente só vai martelando, só vai chegando. Segundo tempo está rolando e os caras seguem ali no chuveirinho na área. Outra bola tirada pela zaga, aí o Cebolinha pega, está marcado? Então volta com o pai, Gabigarra, girou bem tranquilo, é experiência. Tem mais jogada, tem mais uma boa ali dos caras, hein? Olha só o perigo, se der mole vai dar ruim para a gente, não deixa chutar. Ele foi chutar, a bola foi desviada de leve, quase que ele nem acerta, mas ainda tem os caras tentando. O Flamengo pelo menos na defesa está demonstrando melhor do que aquela defesa da última temporada. E olha só, atacadão de mexidas aí do Independiente. Os caras estão acreditando, é na vitória e vem de novo. O Flamengo muito mal na parte ofensiva hoje. Pelo menos é o que eu disse, a defesa está melhor, aparentemente. Pode elogiar demais também, não, senão daqui a pouco dá ruim. Vai dando corte ali no lateral do Mengão, vai para lá, vem para cá, cavou a falta, levou vantagem. Essa bola é muito perigosa. Mais uma jogada. Aí o Biabiani mandou, sobrou, Gaston Ramírez dá a entrada da área, o Cebolinha afasta. E o Juizão dá falta de ataque. Acabando a partida, o Flamengo vai ter mais uma bola, o Gabigarra corre. Já tem dois gols com a camisa rubro-negra. Nunca marcou pela seleção brasileira. A gente ainda tem que buscar esse objetivo antes que seja tarde demais e a gente se aposente. Olha a bola na VAP, pelo amor de Deus. Com vontade de bater num cara que dá um passe desse, véi. Se está do lado dele, ele errou. Eu acho que era o Ayrton Lucas. E o segundo jogo contra o time Bugado. Vencemos por 1x0. Estamos na liderança ali junto com o Independiente. Esporte em cristal, mano. Péssima campanha de novo ali, 0 pontos. Vamos lá então, hein, manos. Mais um jogo no Maracanã, o segundo e o penúltimo dessa fase de grupos. Pegando o Lanterna com 0 pontos Esporte em cristal. Tá, tem o primeiro ataque rubro-negro. Troca de passos ali dentro da área. Tem que aproveitar a fragilidade do adversário. Vem cavadinha na área, chute com desvio. Bola lá dentro. Não deu para o goleiro e o goleiro parece que é o Walter, né? Ex-goleiro aí do time do Corinthians e também do Cuiabá. Mas não é ele não. Só olhando de longe que parece. Dá, vem o Esporte em cristal tentando responder. Bate, rebate. Bola sobrando. Cruzamento! Passou veneno, hein? Flamengo vem de novo. Bola com o Ayrton Lucas. Puxou ali no ponto à esquerda. Flamengo volta ali no meio campo. Aí, nossa, que passe. Que erro é isso? Meteu uma letra ali. O chute de primeira. Quase o segundo. Tem climão ali. Tem falta para o Mengo. No final da última temporada, o Gabi Garra se transformou no cobrador de faltas. Mas faltas longas, né? Vamos ver essa falta ali, ó. Próxima, mas quase dentro da grande área. Deixa o Garra. Deixa o Garra, mano. Vamos lá. Quem bate? Capricha, pelo amor de Deus. Bateu ela. Explodiu na barreira. Flamengo está tocando bola ali, ó. O Garra vai se mandar que vai dar mais um ataque. Não errem. Acertem. Vai lá. Gabi Garra passou. Ah, erraram o passe de novo. Mas sobra do Mengo. Vamos, vamos. Demorou pra cacete, né, mano? Três horas para tocar. Aí, quando toca, a gente já está marcado. Está invadindo a área. Tentou o corte ali. Ah, poderia ter dado um pênalti. Bola para o Jeremy. Explode na defesa do Sporting. Já a cobrança de escanteio vem na moral, vem na boa para o Arboleda. Mas ele desperdiça. Está chegando mais uma. Tentou meter marcha ali. Empou a defesa. Bateu no canto. Guardou. Gol do Sporting. Cristal empata o Marchand. E olha o chute, mano. Foi na bochecha da rede, né? A gente estava muito bem posicionado. Mas não chegou nem perto de chegar numa bola dessa. O Flamengo já responde na saída de bola do gol do empate. Aí o Jeremy arma jogado. Camisa 26 faz uma excelente inversão. E ah, que fazer bonito, né? Que aparecer, velho. Essa bola dava para dominar e chutar. Ele quis fazer um gol de voleio de meia bicicleta. Chegaram de novo. Vem o chute de longe. Que perigo aos 40 do segundo tempo. Eles querem mais. Eles estão tentando. Eles estão achando. Eles encontraram. 2 a 1, cara. Viraram o jogo no Maracanã. Sandoval de novo. Olha só, cara. Aí, mano. Pelo amor de Deus. É só chute qualificado. Não dá nem para chegar perto. O cara perdeu a dividida. Agora não tem o que fazer, né? A gente vai ter que ir lá para o ataque. Vamos que vamos, Gabigarra. Tem jogada rubro-negra. Pode ser agora. Ah, meteu o cruzamento. Na boa no travessão. E parece que o goleiro tocou nela. Vamos ver se tocou realmente. Olha só, Jeremy. Ah, não tocou. Bateu direto no travessão. Aí o Flamengo recupera. Vai ter mais um lance, hein? Vai ter mais um. O juiz deu 4 de acréscimo. O Garra chega aqui para, de repente, chegar uma bola na área. Bate curta. Mandou na área. Vai, 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 time. Ah, tirou a defesa do Sporting Cristal. E acabou, né, velho? Virada no Maracanã. Flamengo sem não, hein? Acho que no Flamengo o nosso sonho de Libertadores vai ficar cada vez mais distante. Vai começar o campeonato brasileiro. Mas é o nosso foco, né? Libertadores. Vamos colocar o Garra em todas as partidas para ele tentar ter um notão, né? E continuar evoluindo, quem sabe? Ou pelo menos manter. 4x0 aí no Sporting. Começamos bem. Vamos lá, então, hein? Jogo da volta. Quarta rodada já está no retorno aí desse nosso grupo. Encarando o Sporting Cristal. Se a gente perder, eles já nos passam ali na pontuação. E o Mengão vem para o ataque. Vamos lá, velho. Já que eles venceram aí em casa, agora a gente tem que vencer fora para dar o troco. Pelo menos. Bola chapada de qualidade. Mas não está indo no alvo certo. Está chegando aí no Coroso. Vai encarar, não encara. Deu o tapa ali para trás. Vem o chute na gaveta. Ai, mano. A defesa não pega uma, velho. Não é culpa do Garra. Todos os gols que a gente tomou nessa temporada foram chutes indefensáveis. Nem quando o Garra estava no auge, dava para pegar uma bola dessa. Lá vem o Flamengo ali no ataque, hein? Não tem acréscimo. Tem que caprichar. Meteu ela na área de cabeça perdida. Deu. Ele subiu sozinho e testou para fora. Vamos lá, Flamengo. Bora que bora, velho. Tem tabelinha acontecendo ali. Tem aproximação. O tapa na entrada da área. O giro. E a bola lá no cantinho. O Flamengo consegue o empate aos 35 do segundo tempo. E uma boa troca de passes, né? Algo que estava faltando para o nosso time. E atacadão de mexidas. O Flamengo ainda sonha com essa virada para realmente dar o troco do mesmo jeito que foi lá no Maracanã. Olha só os caras tocando, hein? Vai de pé em pé. Tem aproximação. Ainda não dá para ir na área. Texão vai ter contra-ataque. Bola na mão do goleiro. Juizão deu dois de acréscimo e vai terminar o jogo. O Flamengo desce. O Flamengo chega. Ayrton Lucas está dominando. O Garra pediu. É bola para ele. Olha a capricha, Gabi. Capricha. Cruzamento fechadinho. Não tinha ninguém. Sobra do Mengo ainda. Gabi Garra está sozinho. Pediu essa. Dominou. Bateu para o gol. Desviou. Salvou. Goleiro. Seria o nosso terceiro gol com a camisa do Flamengo. E, véi, seria um gol importantíssimo para virar esse jogo. A bola tinha endereço. Ela desviou na marcação. E quase também entrou, né? Que o goleiro teve que voltar para tentar pegar. E ele conseguiu. Agora a situação é essa, hein? Estamos ainda em segundo. Mas o time bugado e o Sporting Cristal está na cola. Vitória por 1x0 novamente contra o time bugado. E olha só o Sporting Cristal, véi. Literalmente eles entraram aí na disputa desse grupo. Oito rodadas já se foram do brasileiro. O Flamengo está muito mal. Décimo primeiro e estava até abaixo disso. O time bugado já tinha vencido o Sporting Cristal. E a gente acabou perdendo aí para o Independiente. Já estávamos classificados com esse resultado. Vamos aí para mais uma disputa de oitavas de final. Lembrando que a gente foi eliminado literalmente nessa fase de oitavas na última temporada. Mas, sinceramente, o time do Flamengo está mal. Passaram aí, ó. Corinthians dos brasileiros. Fortaleza foi eliminado. Ficou em terceiro. O Vasco passou em primeiro. E, caras, o Red Bull Bragantino atual campeão brasileiro. Flamengo avançou em segundo no grupo com o Boca. O Boca está forte. De repente pode ser um time aí para a gente tentar aí, caso não dê certo aqui no Flamengo. Furacão também passou no grupo 3 da poderosíssima Universidade Católica. Foi o time que nos eliminou aí na última Libertadores. Flamengo entrou na zona do rebaixamento, meu amigo. 11 rodadas. O time está horrível. Eu falei. O elenco ficou pior do que da última temporada. E a gente vai fazer milagre se seguir na Libertadores. Dessa vez, o Garra não está na seleção do mundo. Está o Casper Schmeichel. O Garra não foi nem entre os três goleiros. Estamos enfrentando. Caímos na fase de oitavas contra um time bugado. Então, não dá para jogar porque, literalmente, fecha o jogo sozinho. Vencemos o primeiro jogo por 4x2. Podemos chegar nas quartas de final. Já estamos aí na janela. Temos oferta de renovação com o Flamengo até 2039. 31 de janeiro de 2039. Cara, não vou aceitar não, velho. Sinceramente, vai ser o nosso último ano. O ano da despedida lá com os 36 anos. Então, vamos deixar em off que a gente ainda não sabe onde vamos encerrar a nossa carreira daqui a três temporadas. E olha o que vai começar aí. A última Copa América da carreira do Garra. E é a última mesmo, já que a gente não vai ter idade para disputar a próxima. O jogo, literalmente. De novo, eu falei literalmente. O jogo acaba, né? Ele se encerra quando o jogador completa 36 anos. Então, vamos ver o que vai acontecer. O próximo episódio, a gente joga essa última Copa América e dá sequência aí a Libertadores. E se perder, aí a gente já vai para a próxima temporada acelerando aí esses jogos para tentar de qualquer maneira, velho. E o que realmente nos interessa, que é a Libertadores América. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.